Boa noite, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância dos peixes limpadores de aquário e também vou citar alguns sobre a correr do vídeo então vamos lá bom, esse primeiro peixe aí é o peixe cascudo é um peixe que ajuda na limpeza do aquário esse peixe vai viver num pH que vai de 6.0 a 7.0 e a temperatura da água 20 a 27 graus é importante termos peixes limpadores de aquário porque vai ajudar no equilíbrio da matéria orgânica no aquário e também no controle de algas que fica no vidro, nas pedras, nos galhos que a gente coloca e tudo mais esse peixe vai ajudar na limpeza do aquário nesse sentido é claro que não substituem a limpeza que a gente faça semanalmente ou mensalmente o segundo peixe é o peixe auto limpa vidro esse peixe ele vai ajudar no consumo da matéria orgânica que sobra no aquário como por exemplo o resto de ração é um peixe que ele não vai sobreviver apenas com matéria orgânica que sobra no aquário ou com alga você tem que alimentar com ração específica tanto esse quanto o cascudo e os demais que eu vou falar ele vive uma água com um pH de 5.5 a 7.4 e temperatura que vai de 20 a 28 graus é um peixe bem bonito, uma coloração bem interessante como vocês podem ver a coloração dos olhos é bem daora e é um peixe top para colocar no aquário o terceiro peixe é o peixe molinésia esse é um tipo de peixe pequeno que pode chegar a 6 centímetros e gosta de viver em cardume de 5 ou mais peixes é interessante caso você queira criar esse peixe não colocar somente um coloca uns 5 ou mais porque aí vai se sentir melhor para conseguir viver melhor e o parâmetro da água do aquário é o pH 7 a 8.5 temperatura vai variar entre 18 a 28 graus é um peixe que também podem comer alga e que ajuda na limpeza do seu aquário o penúltimo peixe é o molinésia é um peixe de cardume que gosta de viver ali no fundo do aquário esse peixe ele vai também buscar as rações que trabalham no fundo e vai comer ajudando assim na limpeza do substrato é um peixe que também gosta de viver em cardume não é interessante colocar só um é bom uns 3 ou 4 é um peixe bem pacífico que vive no pH 6.0 a 7.6 temperatura de 22 a 28 graus chegando a 6 centímetros de comprimento e o último peixe é o peixe comedor de alga chinês ele é chamado assim porque ele come alga ajudando a limpeza do aquário é um peixe que vive no álcool de pH 6.0 a 8 temperatura de 22 a 28 graus e ele pode chegar a 25 minutos então é um peixe que cresce bastante e tem uma coloração bem da hora como vocês podem ver na imagem um peixe que vai deixar o seu aquário bem mais bonito bom, então esse foi o vídeo até mais e deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito tá bom? tchau, tchau